8 horas e 40 minutos, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai anunciar ainda hoje investimentos para a construção de moradias em municípios do estado. A repórter Camila Iones traz as informações. Como é que será esse anúncio, Camila? Bem-vinda. Oi, Tiago. Exatamente. Vai começar daqui a pouco, a partir das 10 horas da manhã. E a expectativa do governador Tarcísio de Freitas é de liberar 69 milhões de reais para esse programa. O programa Casa Paulista, que tem aí a perspectiva de construir com esse montante 5 mil moradias em 21 municípios aqui do estado de São Paulo. O programa conta aí com uma parceria entre União e também o setor privado e ele é apto para as famílias que têm aí uma renda mensal de até 5 mil reais. O evento está marcado para acontecer, portanto, a partir das 10 horas da manhã aqui no Palácio dos Bandeirantes, com a participação de outras autoridades, incluindo também o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Mais tarde, o governador Tarcísio de Freitas tem uma outra agenda também aqui no Palácio dos Bandeirantes, às 5 horas da tarde, para o lançamento da campanha do agasalho de 2023. A gente sabe que essas temperaturas frias já chegaram aqui, sobretudo na capital paulista, então é muito importante toda essa movimentação também de auxílio e de amparo para as pessoas que estão em situação de rua, né, Tiago? Obrigado. Obrigado.